Olá galera, aqui é Tisca e estamos de volta com o The Walking Dead temporada 2 e continuamos aqui a nossa história e atravessamos a ponte no episódio passado, acabou dando aquele acidente lá que o Nick atirou no cara que caiu e eu entrei aqui na casinha aqui pra ver se eu achava comida, eu acho que tem aqui porque tem umas latas, tem umas vazias Tava tudo vazia? Vamos ver aqui nesse baú Os últimos dois episódios foram episódios bem com bastante diálogos de cutscenes e tal, então até não tava dando pra gente conversar muito porque Olha uma faquinha, não tava falando pra gente conversar muito porque não tava dando tempo né, não tava dando espaço pra gente conversar mais livremente assim E eu acho que hoje talvez, vamos ver, esse jogo tá bem calcado assim nos diálogos né, tá bem interessante realmente Acho que o cara tava sozinho É, percebi que tá quebrado, acho que não tem comida hein Ué Ah, tá, eu não consegui abrir o baú, agora eu consegui a faca aqui pra abrir Com certeza deve ter alguma coisa, vai ter alguma coisa, vai ter alguma coisa Por favor, tem alguma coisa Duas latas Eu quero ficar neutra Mas acho que as minhas respostas vai acabar prejudicando o Luke Eu não quero, prefiro o Luke do que o Nick, certamente Não, não parece Ei, Clem, não tem muita comida aqui e Rebecca, bem, ela está comendo por dois Você acha que podemos manter isso apenas entre nós? Eu odeio até mesmo dizer isso, mas... E eu nunca vou contra o grupo, mas eu tenho que colocar o Bec e o bebê primeiro Você entende, certo? Rebecca pode ter isso, eu não vou dizer nada Obrigado, Clementine É um maluco, Nick era um bom cara Ele ainda é um bom cara Ele só está perdendo Deus sabe, nós não estamos perfeitos Eu estou feliz de estar com você, Clementine Eu só deixei de ficar com as duas latas de comida Porque eu estou com empatia Por causa que eu lembro da Krista Que estava grávida Ai, os zumbis vêm do nada, velho Que bagulho Eu odeio quando eles fazem isso Tanto nos filmes, na série E no jogo Tipo, I hate this Os zumbis vêm do nada Os caras não atiraram Não fizeram barulho Daí vem um bando de zumbis do nada Junto, assim Bom, o Nick tinha atirado Mas igual, os zumbis Tá, direção no tiro Mas aí os zumbis sabem que tem que atravessar a ponte Tipo, ele podia chegar no rio E não, né, eles iam ficar ali Ficar na água Não faz sentido Podiam tirar a arma do Nick Por via das dúvidas, né Já está no topo da montanha E eu vou te encontrar se você caer Provavelmente Você tem uma boa grip? Sim Quando eu era criança Nós nos pôrmos no rio Na terra Agora isso foi divertido Isso parece estúpido Sim Sim, sim, foi O truque foi não olhar para baixo Oh, oh, oh Você está bem Você está bem Só olha para mim, ok? Você está bem Allora, só desculpe Só para um segundo, ok? Você só me disse não olhar Bom ponto Te decide, mano Por que ele não subiu aqui? Por que tem que mandar eu sempre? Sobe Se eu quiser subir Daí eu subir também Manda a criança fazer tudo Isso não faz sentido Não faz sentido Os roteiristas Isso não faz sentido Eles mandaram a criança fazer tudo Eles podem até ter confiança Que a criança vai saber se defender Mas não mandar ela primeiro Para o lugar Não faz sentido Não faz Não faz Nossa Sério? Ó Uma lanterna Tretas Tem gente vindo de todos os lados What the fuck O que é isso? O que é isso? Tudo bem que o Kenny se separou da gente lá na temporada 1, mas um rosto conhecido é um rosto conhecido e a gente sabe que, né, tem uma confiança aí. A Clementine viu as lanternas e não vai falar nada, vai dar merda, como sempre. O protagonista das séries de zumbis, das coisas de zumbis, sempre leva merda para um lugar onde ele vai, é inacreditável. As pessoas estão bem e eles conseguem estragar tudo. Não, 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 não. Nick, tu não me estraga tudo. Vou te esbovetear se tu estragar os negócios. Não, não, Sarah. Bom, se vocês todos me seguem, eu vou mostrar onde você pode dormir. Não, 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 não. Não, 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 não. Estão vestindo essa coisa de zumbida, né? Você sabe, eu me esperava ver Lee se você chegar ao próximo de você. Vocês eram como dois peixes em um pão. Oh, porra, eu não me quero... É só difícil não pensar nisso, sabe? Ele me salvou. Eu sabia. Eu sabia que ele seria. Esse cara tinha um fogo em ele, é claro que é. O que ele fala que talvez tenha a ver com os resultados do episódio anterior, né? Com o save. Não me lembro o que a Cristia falou. Se ele está morta mesmo. How did you get out of there? Christa got in a hell of a mess. I gave her a hand and then it got messier. For a minute there it wasn't looking too good for old Kenny. Long story short, I got lucky. Real lucky. Spent a long time alone after that. It eh... E aí eu conheci a Sarita, graças a Deus. Nossa, é ótimo ter você de volta. Você também se acompanhando? Clem, essa é a minha filha, Sarita. Não é ela bonita? Prazer em conhecê-la, Clementine. Ei, Walt, onde é o Mathew? Você ainda está lá rolando? Claro que ele está. Bem, eu vou começar a comer. Carlos, certo? Mimbra se eu vou pegar a sua filha para uma missão secreta? A missão? Stay in sight, sweetie. Can we do anything to help? Could use a hand outside. We got a lot of supplies to bring in before that storm hits. Sure. Clem, why don't you help Walt with dinner? Ok. Hey, Clementine. Settling in well enough? Yeah, thanks. Excelente. Want to help me prepare a little dinner? Kede, eu não quero, né? Mais fazer o quê? Neste mundo, a gente precisa dividir as tarefas. Matthew e eu, barely knew what to do around here the first week. It's a long story. Connecting with people is so important. I don't know what I'd do without Matthew. I don't know what I'd do without you. I don't know what I'd do without you. I can't imagine what it's like growing up in the middle of all this. Everyone underestimate me. Claro, né? Tem que se aproveitar das situações. Ah, meu Deus, sério mesmo? Duas pessoas me acharam parecida com o desenho da lata. O que é que isso tem de relevante? Vamos ver o que tem aqui. O CD. Não funciona. Não funciona, não funciona, não funciona. Eu fiquei com medo do... Eu tô sem a minha mochila, eu perdi os itens de novo. Porque ela largou a mochila no chão, que tava com martelo, tava com umas tretas. Se bem que o martelo eu acho que ela tinha perdido, mas eu tinha umas outras paradas. Isso. We could use some help. Here, Sarah, you take this and string them up over there. You knew Kenny before. It must be incredible to see him again. When I met him, well, he's so different now. Did he say anything about before? No. He won't talk about before I met him. Oh. Everything takes a little coaxing these days. Well, if he doesn't talk about it, he doesn't talk about the wife's daughter. My family didn't celebrate Christmas, but I still love the decorations. What a funny little guy. Hmm. 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 Eu preciso encontrar a estrela da árvore. Cadê você, estrelinha? Estrelinha. Tudo deve estar lá em cima, lá. Hmm. Não tem nada. Tem aquela escada ali. Tá ali a entrada da escada. Vamos parar ali. Subir a escada Eu ouvi as lanternas Ela tem binóculos, geniás Eu vi as luzes Que jeito eles vão? Para ir para as maras Nós não podemos tomar qualquer chance Nós deixamos à dawn Mas nós estamos segredos aqui para amanhã, certo? Clementine, você falou com esse homem, Walter, certo? O que ele disse? Você não disse nada sobre nós, você? Nós temos que ser cuidado Nós temos que falar sobre Kenny Kenny é o homem escuro com o cabelo? Eu preciso achar a estrela da árvore Aqui Aí, pega aí a estrelinha da árvore Linda, maravilhosa Aí, agora Ó, criatura Não queria colocar na árvore Eu queria levar lá para a guria Descer lá e entregar para elas Elas que estavam com coisa na árvore Não dá, não consigo me mexer Vou ter que colocar na árvore Fazer o quê? Olha lá Não sei se ela ficou chateada ou não Eu acho que o Walter e o Matthew são um casal, né? Pelo que eu entendi Não sei de nada Mal falei com o cara Troquei duas, três palavras com o cara Eita, agora eu notei umas coisas esquisitas Fazer o quê, né? Tá me expulsando? De novo? Tá mandando vir pra cá? Tá achando que eu sou o quê? Pensar assim nisso antes de fazer a criança, né? I know it's gonna be hard But at the same time I already feel a little less lonely Because I know that no matter what happens I'll get to meet someone new She's kicking You wanna listen? That food smells good, huh? It's okay Can I? I know it's gonna be hard She's gonna be a runner It's not his Well, how do you know? I just do We were trying for so long And then If Alvin finds out, he'll kill me I don't know what to do I can't believe I'm asking a little girl for advice But I guess nothing's weird anymore I... I don't know what to say O cara não vai matar ela, eu acho, mas não Não botei ele O cara não pareceu agressivo Obrigado por estar com ela, Clem Bem, todo mundo O diner é servido Vamos, vamos comer Vamos para o diner Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido mais um episódio de The Walk Dead Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like aí, seu favorito Para estar apoiando a série Obrigado por assistir Um abraço a todos E nos vemos no próximo vídeo Eu gostaria de enviar aquele trigger Um abraço a todos